Bom dia, minhas estrelinhas, tudo bem? Gente, eu acabei de fazer um vídeo para membros e aproveito a oportunidade e falo aqui para vocês, quem tem vontade colaborar com o canal, ajudar o canal e tá mais próximo porque a gente tem vídeo exclusivo para membros o vídeo para membros são protegido pelo próprio YouTube então, o mais barato era R$ 7,90 aí tinha R$ 14,90 e o outro acho que era R$ 30 a gente abaixou, o mais barato tá R$ 2,90 pra quê? Porque às vezes a pessoa não podia pagar R$ 7,00 pode pagar R$ 2,90 então foi por isso que a gente abaixou e principalmente as pessoas que moram no exterior porque lá, gente, R$ 7,00 no dinheiro deles lá acaba ficando muito para eles, sabe? E eu quero falar para vocês que assim, vídeo para membros eles dão aquela visualização só de membro tem 10, vai dar 10 visualizações então o foco aqui é estar junto, mais junto de vocês tá bom? Bom, então recado dado para quem quiser ser membro clica aí no botãozinho que está escrito seja membro e o próprio YouTube dá o passo a passo tá bom, gente? E aos que são membro, muito, 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 muito obrigado vou contar para vocês hoje como vocês viram aí na foto e como vocês vão ver eles apagando esse incêndio vocês vão ver o Vitor gravou muito, muito pouco gente, um certo dia, esses tempos atrás eu fui colocar fogo ali porque vocês sabem que eu tenho colocado fogo aqui em volta da casa, né? com pneu, com trapo aí se tem algum lixo a gente aproveita e joga junto, né? então eu estava pondo fogo dali porque ali é bem sujo, né? assim, bem mato então eu coloco lá eu coloco aqui já coloquei aqui tudo certo tinha bastante pneu aqui por causa que quando vai gear a gente põe fogo nos pneus para de noite eles ficarem fumaciano para quebrar a geada, sabe? é uma forma de proteger um pouco a plantação bom, gente, então vai eu coloquei o pneu ali pus fogo nele coloquei uns trapos, uns panos e coloquei uns gravetinhos umas coisinhas peguei uns lixinhos, coloquei junto e tá tudo bem foguinho queimando lá o pneu não levanta assim aquela labareda, né? é pouca coisa o Vitor naqueles dias estava trabalhando gente, é que eu não falo aqui mas vira e mexe o Vitor pega bico então ele estava fazendo um bico para o amigo nosso que fornece a internet para nós e ele chegou e falou mãe, porque estava em volta assim vamos apagar esse fogo eu falei, não Vitor deixa fumegando aqui que é para espantar a cobra, né? tá bom o Vitor tem medo de fogo porque o patrão pediu para ele pôr fogo lá em umas coisas que tinha que pôr e o fogo passou para lá para outro lugar outra fazenda que não era para passar então ele passou todo esse sufoco aí então ele pegou o trauma de fogo então tá, tudo certo pus o fogo ali, gente eu olhei sempre quando eu ponho eu fico olhando observando e tudo estava tudo em ordem tudo certo eu vejo se está ventando se não está ventando se está ventando eu vejo para que lado está o vento eu faço tudo certinho né, gente mas aí a queimada com consciência mas a natureza é complicada né então eu estava ali olhei estava tudo certo vim lavar a louça estou eu lavando a louça escutei uns tralinhos no que eu escutei esses tralinhos gente eu fui lá ver o fogo gente do céu eu não estava vendo o vento porque aqui na pia você não vai gente tem que ventar muito, muito, muito para você sentir o vento gente começou a ventar e acho que faísca pulou para lá e os matos as coisas ali estava seco agora está tudo verde com essa chuvarada né mas estava seco gente do céu pegou o Luiz estava lá pegou e foi alastrando e a princípio eu tentei apagar e eu subi gente eu subi correndo falei Luiz tira esse carro daí porque eu fiquei com tanto medo gente o sufoco que eu passei o desespero que eu passei vocês não tem noção vocês não podem imaginar Luiz tira o carro daí Luiz tirou aí o Luiz falou assim Roseli liga para o bombeiro falei vamos tentar apagar gente na hora o nervoso foi e o Vitor aqui o Vitor pegou a moto pegou a roçadeira saiu correndo lá para cima passou para o pasto do nosso amigo fez acero no meio daquela fumaceira o fogo chegando e ele fazendo acero com a como é que fala a roçadeira para evitar que passasse para lá a gente sabe gente entendam o acero a gente faz quando vai fazer uma queimada você faz dois metros para o lado de cada cerca dois metros para o lado de lá mas era um pneu que eu estava queimando para espantar a cobra como eu já queimei outros depois disso ai porque assim ai mas você teve coragem de novo gente uma fábrica perde uma pessoa numa máquina que está lá não vai fechar a fábrica e eu não vou deixar de queimar pano pneu não é toda vez que vai acontecer isso aliás quando as pessoas mandam eu fazer isso nos vídeos eu já sempre fiz gente sabe então e que nós está aqui pelo sítio faz oito anos nunca aconteceu isso mas infelizmente aquele dia começou aquela ventania e foi para lá e ventava a gente e ventava e o tempo deu de chuva eu implorava para Deus eu falava Deus manda chuva manda chuva manda chuva e não vinha chuva não vinha chuva não vinha chuva ai eu falei vou ter que ligar e no desespero eu peguei uma pá para apagar os fogos daqui claro que não ia apagar apagava mas pulava para o outro apagava pulava para o outro na verdade a gente se apaga com um galho grande de árvore mas na hora eu fiquei tão nervosa tão desesperada e pensando no vítreo pensando no Luiz pensando nas vacas do vizinho pensando na loja do André que é cheia de plástico eu falei gente se esse fogo chegar ali vai explodir a loja gente vocês não tem noção liguei para o bombeiro liguei para o bombeiro e falei a Roseli do sítio das cobras já sabe quem é já me conhece o que aconteceu gente eu não tinha fogo moço pelo amor de Deus pegou fogo pegou fogo aquele acalma acalma eu falei vem logo por favor meu filho está lá meu filho está lá gente eu não vi o Victor eu só via gente do céu que desespero gente do céu e a chuva que não vinha quando vê o vento parava daqui eu ficava olhando era o vento parar o fogo abaixava quando vê o vento voltava gente sabe os coqueiros estava tudo seco gente olha a altura que foi o fogo pegou fogo nos coqueiros que estava seco pegou vocês já imaginou a cena misericórdia aí os bombeiros não vinham quando é para matar a cobra em 5 minutos para matar não para levar as cobras em 5 minutos eles estão aqui passou quase meia hora eles não vinham liguei de novo aí ele falou calma gente está nas lojinhas não estava porque demorou e eu não tinha mais o que fazer aí eu peguei fui ali eu estava lá em cima o Victor correu lá e falou assim correu saiu de lado do outro lado veio ali né gente falou assim mãe o fogo está indo lá para baixo está perto de casa aí eu corri para cá para tentar apagar para não deixar pegar aqui e eu estava ali gente eu não tinha mais fôlego eu não tinha mais força eu não estava de sapato próprio eu estava simplesmente com tênis eu não pensei nada sempre quando as pessoas perdem a vida afogada ou incêndio eu falo assim mas por que que não saiu por que que não saiu hoje eu sei por que que a pessoa perde a vida porque na hora ali gente a última coisa que eu pensava era na minha vida vocês acreditam eu pensava no carro do Luiz eu pensava no Luiz eu pensava na vida do Victor que estava ali eu pensava nos bois que estava para o lado de lá eu pensava na loja do André com os funcionários então vem uma coisa daqui de dentro uma força que você que você não tem e que você fica ali tentando apagar tentando apagar e não apaga e numa dessa você vai se intoxicar numa dessa você vai poder pegar fogo numa dessa vocês já sabem nesse momento quando eu não tinha mais fôlego eu escutei oh tá precisando de ajuda o André falei André pelo amor de Deus vem me ajudar aí o André veio ele viu o estado que eu tava gente ali é uma pirambeira assim eu nunca desci lá nem quando eu tava boa assim eu tô boa né mas eu digo por causa do joelho nem quando o joelho não tinha sido operado eu nunca desci lá gente porque assim malmozinho desce lá vocês acreditam que eu fui lá pra não deixar o fogo alastrar mais eu fui eu escorregava eu segurava naqueles gainhos escorregava de cá segurava no outro e tentando apagar e tentando e pedindo a Deus e pedindo a Deus e pedindo a Deus aí o André eu falei pelo amor de Deus André eu não tô aguentando mais aí o André foi pegou o negócio da minha mão e ele também né nervoso também não soube fazer tinha que pegar um galho de uma árvore aí ele pegou a pá e ficou apagando 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 gente olha uma coisa eu acabei de dar a pá pro André e vim pra cá sabe o que ele falou Roseli uma coral eu falei jura aí o bom tinha um bombeiro pro lado de cá mas a água não tava aqui gente porque o caminhão não desce aqui a água tava apagando lá em cima porque sim gente chegou lá na cerca chegou lá no estacionamento da loja do André gente pensa então o caminhão vocês vão ver aí que ele tá na estradinha lá em cima o caminhão tava lá em cima apagando de lá então acho que desceu um bombeiro pra ver como que tava a situação aqui porque aqui só de helicóptero né e aí o bombeiro escutou da cobra aí o bombeiro falou assim não matou não né o André falou claro que eu matei você queria o que que eu deixasse ela me picar não pode matar ela precisa da remédio ele falou eu sei mas nesse momento aqui eu não tinha o que fazer gente se o André não tivesse pegado aquele apá da minha mão com certeza eu seria picada porque eu não ia ver cobra não não ia ver cobra eu não tava de bota não pelo contrário eu tava de bermuda eu tava só com um tênis comum assim gente o Victor tinha ganhado um tênis do dono da academia coisa mais linda do mundo um tênis de marca um tênis branco coisa mais linda ele tava apaixonado no desespero ele também foi com o tênis mesmo derreteu tudo por baixo teve que jogar fora bom gente há poucos dias atrás eu falei pra vocês que tinha acontecido um acidente aqui que mais pra frente eu ia contar quando eu tivesse preparada esse acidente incidente eu falei foi o fogo só que eu fiquei com muito trauma por vários dias eu não queria tocar no assunto então eu esperei eu apenas falei que era um incidente então eu queria compartilhar isso com vocês e ainda vou contar outra coisa pra vocês sobre fogo que pegou fogo na minha van cheia de gente uma vez sabe então olha pra vocês ver cada coisa e vocês não sabem o mais impressionante no outro dia naquele horário que o fogo começou no mesmo horário exato começou a chover pensa gente pensa então é difícil a gente falar né nossa mas gente o que que explicação tem aí através do fogo no dia o Luiz ficou desesperado mas no outro dia ele veio aqui rindo e falou assim o mocinho achou que o Luiz ia mandar nós embora daqui aí foi uma uê gente mas o Luiz veio no outro dia dava risada e falava quanto você quer por ter fogo lá claro que né gente foi sem querer né se não fosse o vento não tinha acontecido tanto que vocês sabem que incêndio se você colocar assim é crime né então o bombeiro falou comigo perguntou como que foi eu expliquei como que foi então tudo dentro do normal aí gente sabe o Luiz falou pro mozinha aproveitar e limpar lá e deu mais aquela terra de cima pra gente plantar também tem mal que vem pra bem ai gente mas não queria ter passado o que eu passei misericórdia bom gente mas já passou eu esperei eu esperei bastante porque hoje eu consigo falar do negócio com naturalidade né pegou fogo no passo do amigo só um pedacinho não machucou nenhum boi não passou pra loja do André graças a Deus o Luiz não ficou bravo a mulher do Luiz amou porque ele limpou tudo ali porque ali era um lugar que não dava pra chegar e roçar não dava gente é uma pirambeira então tinha muito galho lá de de pinheiro que o mozinho jogou sabe tudo criame de bicho e ai aconteceu isso mas foi provado né que o incêndio não foi criminal não foi proposital nem nada é normal quem mora em sítio queimar trapo quem mora em sítio queimar pneu então deu tudo certo e ai eu queria compartilhar isso com vocês tá bom gente agora eu vou deixar o vídeo ai dos bombeiros apagando um beijo no coração de vocês muita paz gratidão a todos até o próximo vídeo gente aqui ó o lixo tava aqui você pode ver ó é lixo mesmo tá vendo não tem não tem nada de madeira olha tá vendo as árvores olha pra lá onde foi o fogo olha lá a fumaça vai olhando olha aqui tudo verdinho tá vendo olha aqui ó inclusive ó tem aquelas coisas de guarda roupa ali ó nem coloquei pra queimar ó madeira aqui ó tá vendo não nada eu só coloquei no lixo mesmo agora fica olhando que eu vou mostrar pra você desse foguinho aí o que que aconteceu peraí aí você tá vendo lá embaixo ó tô quase morta vou puxar lá embaixo aí ó essa fumacinha aí é lá embaixo essa fumacinha eu já fui lá eu já fui lá entendeu e fui com com tanta coisa com a pá com um monte de coisa bati 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 pra brecar o fogo pra não passar pro lado do piquinho ai minha nossa senhora dá uma olhada Thelma olha peraí peraí que eu vou de um lado que você vê esse bombeiro mas que lerdeza gente daqui a pouco pega fogo na fábrica do André ai meu Deus do céu ai olha isso olha isso incêndio aqui no sítio olha olha isso gente e isso esperando o bombeiro porque não queimei madeira não queimei nada olha lá vocês conseguem enxergar a pista tá lá na pista e eu já liguei pra um bombeiro faz um tempão e eles não vêm diz que tá passando as lojinhas gente não chega nunca meu pai bom não pegando na fábrica do André não pegando no passo do piquinho tá bom tudo fogo ó tá bom Tchau, tchau. 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 Tchau.